Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? A turma da Mônica, hein? O menino que odiava cebolas! Maurício! Tchau! Tenho que ir embora! Oi, mãe! O que é que tem pro almoço? Salada de cebola! Não! Odeio cebola! Bife acebolado! Ah! Berinjela com cebola! Não! Sopa de cebola! Nunca! Oh, mãe! Assim não é possível! Você colocou cebola até no arroz e feijão! Tem que aprender a comer de tudo, filho! Tudo, menos cebola! Perdi a fome! Depois... Oba! Quero um! Nop! 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 Ah! Detesto cebola! E o garoto foi crescendo... Cebola não! Odeio cebola! Cebola! Nem preciso dizer que esse garoto se tornou um desenhista de quadrinhos! E ele criou uma porção de personagens! Onde... Ah! Cara... Agora vocês entendem porquê eu apanho tanto! Prontinho, careca! Aqui está o último volume do sereado da... Desculpe, mas... O que você pensa que está fazendo? Te esperando pra ver o DVD, ou o quê? Não, eu tô falando da pipoca! Você tá comendo pipoca da minha tigela! Sua tigela? Sim, essa é a minha tigela de pipoca! A sua está do outro lado! Foi mal, aê! Eu nem tinha percebido e... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Cascão, o que está fazendo? Contando quantas pipocas sobraram, pra saber quantas você está me devendo! Oito, nove, dez, onze, doze... Você tá falando sério? Deixa de ser mesquinho, galoto! Como é que é? Você quer mais pipoca? Pode ficar com a minha tigela inteira! Ah! O que você fez? Você misturou tudo! E ainda me fez perder a conta! Uma, duas, três... Ai, amigo! Sai dessa pilha! Vamos ver logo esse DVD! Ok! O que é mesmo? O último volume do seriado da Vaquinha Blau Blau! O último volume? Até que enfim! Sim! É nessa temporada que ela foge da Fazenda Leiteira e vai tentar a sorte em Hollywood! Não é massa? E cada episódio tem vários easter eggs que fazem referências aos clássicos do cinema pop! Então, pra aproveitar de verdade o seriado, temos que entrar nos fóruns da internet e pesquisar todos os... Hã? Cebolinha! Olha a Mônica! Não fui eu! Não fui eu! É o Julo! Foi o Cascão quem deu um nó no seu coelhinho e... Hã? Não tem Mônica! Não! Você está brincando com o Peligo, Galoto! Sabe qual é o meu nome? Qual? Peligo! Você mereceu por ter dormido antes do seriado começar! Se você está cansado, podemos pegar o lençol e deitar no tapete! Não! Lençol não! Nem vem! Você tem essa mania besta de... De... De quê? Você sabe! De soltar gases debaixo do lençol! Gases? Você quer dizer pum? Sim! Mas eu não falo palavrões! Então diga flatulências! Agora silêncio que já vai começar! Hum! Tá bom! Hã? Você fez de novo! Fiz o quê, criatura? Soltou suas... 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 Flatulências debaixo do lençol! Olha o cheilo! Deixa de ser bobo! É só a chulé do meu pé! Deixa eu conferir! Conferir? Hã? Aqui está! Esse leve odor de ovo é inconfundível! Não falei! Não falei! Aff! Quer saber? Você tá muito esquisito! Vou ao banheiro e volto já! Eu tô esquisito? Esquisito é você! Que culte vaquinha blau blau e essas coisas toscas! Quem me dela ter amigos bacanas e divertidos? E não você! Chato e esquisito! Excuse me! Você disse mesmo o que eu acho que você disse? Desculpa, Cascão! Mas eu não quero despeldiçar minha vida atlancada em casa vendo celiados! Você não percebe como isso é chato e sem glaça? Tô cansado dessa lotina! Eu queria conhecer pessoas mais interessantes e... Ei! Eu sou interessante! Interessante? Você coleciona meias fuladas! Sim, mas costuro e transformo elas em marionetes super meigas! Te quero! Ai! Você não me entende! Ninguém me entende! Então me explica, por favor! Ah, Cascão! Eu quero interagir com gente mais aventulela! Com papo inteligente! Que sabe curtir a vida e... Ha, ha, ha! Essa foi boa! Xaveco! Eu não sabia que você era tão corajoso! É o Xaveco e sua turma! Eu nem sabia que o Xaveco tinha uma turma! Tem sim! Ele conhece um monte de gente legal! Fala do bailo do Limoelo! Por isso ele não aparece tanto nas estolinhas! Quem são? Aqueles dois são o Zebeto e o Crespiano! Dois galotos que ele conheceu em Sococó da Ema! Lá onde fica o sítio do pai dele? Aquela é a Bia! Uma surfista que ele conheceu na praia! E a Melissa! Uma gote queimando na molada da Xabel! Olha lá! Eles devem estar dividindo as histórias de vida mais bacanas do mundo! Eu também tenho várias histórias de vida bacanas e... Ah! Não tem nada de bacana na sua vida! Você é mais chato do que a minha avó fazendo tricô aos domingos enquanto assiste ao Fostão! O que tem de errado com o Fostão? Quer saber? Pra mim chega! Eu vou mudar a minha vida agora mesmo! Ele me abandonou? Mas... Mas... E o DVD? Bom... Já já ele vai se arrepender e tudo vai estar bem de novo! Será? Parte 2 Pessoas interessantes Daí eu fiz de tudo! Abracei todo mundo e até caí no chão! E eu subi no palco e dancei com a banda! Ha! 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 Calas! Vocês são demais! É... Cebolinha! Você me deixou lá dentro te esperando! Esqueceu o DVD da vaquinha blau-blau? Vaquinha blau-blau? Ha! Ha! Que meigo! Não, não! Vocês entenderam o helado! É que eu queria mostrar esse DVD pra Amalia Cebolinha! E... Que grande mentira! Nós estávamos vendo ele ainda há pouco, bestão! E você já assistiu a todas as outras temporadas também, lembra? Ah! Pare de me fazer passar vergonha! Não quero comprar suas flores, menino! Vaza daqui! He-he! Eu nem conheço aquele galoto! É o Julo! Como não conhece? É o Cascão! Não acredito que o Cebolinha tava falando sério! Ele me trocou por aquelas pessoas! Ele não me acha interessante mesmo! Mas eu vou mostrar pra ele! Vou provar que eu sou o amigo mais interessante do mundo! E assim... Sério que você venceu uma competição de surf no último fim de semana? Sim! Mas era uma competição infantil! Não foi tão difícil assim! Eu filmei tudo com uma câmera aquática! Foi massa! Ha-ha-ha! Do mar eu só entendo de peixe! Neste sábado eu pesquei um bitelão deste tamanho! Ha-ha-ha! Tudo história de pescador! A gente passou o fim de semana inteiro andando a cavalo! Ah, que pena que eu não pude ir! Eu passei o domingo todo ensaiando com a minha banda! Na garagem lá de casa! E você, Cebolinha? Eu o quê? O que você fez de interessante no final de semana? O que eu fiz de interessante? O que eu fiz de interessante? Eu pulei de palaquedas, andei de jet ski, fiz wakeboard e esquiei em três montanhas diferentes! Uau, que da hora! Sério? Sério! E ainda enfrentei um grupo de ninjas, delotei um lagão vermelho... E salvei a vila dos elfos Vincis no final! Quê? Do que você tá falando? Do videogame que eu joguei no fim de semana, ué? Ha-ha-ha! Que piadista! Mas o que você fez na vida real? Na vida leal? Bom, na vida leal eu passei o fim de semana inteiro jogando videogame! Ha-ha-ha! Essa é boa! Aposto que ele é um daqueles garotos que passam o dia inteiro na internet! E posta fotos de comida no Instagram! Ha-ha-ha! Foi mal, Cebolinha! Dá um desconto, pessoal! Ele ainda não sabe curtir a vida! Ei, quer saber? Esse papo de esportes radicais me animou! Que tal fazer um bate-volta na praia agora? Top demais! Aí sim, hein? Eu também? Vocês vão me deixar fazer parte da sua turma? Claro! Eu vou lá em casa chamar a Chabel! Uau! Que massa! Que massa! Finalmente tenho amigos aventulelos e... Silêncio, rebelde! Que baderna é essa no meu império? Lord Vader irá castigar todos vocês! Cebolinha, é agora que você finge que morre e esqueceu? Você sempre adorou brincar de Itaú comigo e... Não, Cascão! É você quem gosta dessas coisas nerds, não eu! Se não fosse por você, eu nem ia saber o que é Tauó! Viu? Isso quer dizer que você aprende coisas comigo! Sim! Só bobagens! Vaza daqui! Como é? Como eu vou fazer novos amigos? Se você fica me fazendo passar vergonha! Ah, é? Pois fique sabendo que você acaba de perder o único amigo de verdade que tinha! Eu não vou perder o meu tempo com alguém que me trata desse jeito! E pior! Que fala mal de Tauó! Hum! Que desaforado! Ele vai ver só! Quando ele sentir minha falta e vier correndo bater na minha porta... Eu não vou nem olhar na cara dele! Cascão! Posso entrar? Cebolinha! Você voltou! Eu sabia que você ia se arrepender! E perceber que amigos como eu não se encontram em qualquer página! Na verdade, eu estou indo pra praia com os meus novos amigos e... Só falei aqui pra pedir a sua bola emprestada pra levar e... Ah! Você vai viajar? E não me convidou! Traição! Eu vou pra la praia, cabeção! Você não gosta de praia, lembra? Você tem medo de água! Como eu ia te convidar? Quer saber? Foi uma péssima ideia ter vindo aqui! Vou ver se o Gileminhas me empresta a bola dele! Ai! É o fim! Já era! Será que o Cebolinha tem razão? Eu sou um amigo tão desinteressante assim? Olha lá! Eles já estão saindo! E parece que estão se divertindo à beça! Todo mundo a bordo! Nós somos tão bacanas e interessantes! Nós somos tão bacanas e interessantes! Uau! Sim! Ele tem toda razão! Lama de vida! Só me resta assistir ao DVD da Vaquinha Blau Blau sozinho! E... E... Bom... Se você deixar, eu assisto com você! Você me perdoa! Cebolinha! Cascão! Promete que nunca mais vai embora? Prometo! Me desculpa, amigão! Deixa eu adivinhar o que aconteceu! Você descobriu que aquele povo é um bando de cabeça oca e sem conteúdo que só pensam em farriar e... Não! Na verdade, eles são muito inteligentes e têm vidas dinâmicas e cheias de cultura! Só que a minha mãe não me deixou ir pra praia com eles! Ah, Fê! Foi por isso que você voltou? O universo conspila contra mim! Lama de vida! Bom, eu só te perdoo porque sei que cedo ou tarde você ia perceber que não tem nada em comum com eles! Você é só um mini-nerd como eu! Uaaaa! Mas eu não quero ser isso aí! Tarde demais! Você não nasceu pra ser bacanudo como eles! Você nasceu pra ficar preso em casa e passar a tarde inteira vendo os seriados chatos! Uaaaa! Sorte a sua que eu tô aqui pra te fazer companhia! Imagina como seria solitária a sua vida sem mim! Puxa! Obrigado! Bom, além disso eu fiquei cansado de ouvir todas as coisas que eles faziam! Parece que dá muito trabalho ser interessante e divertido! Ufa! Nem me fala! Minha vida é uma correria só! Ah! Fala de fingir! Você não é interessante! Ha ha ha! Tô zoando! Hum! Ainda bem! Mop, 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 mop! Ei! O que você está fazendo? Ah? Você pegou pipoca da minha tigela de novo! Ah? É mesmo! Ai, Cascão! Você não vai começar com isso novamente, vai? Vou sim! Uma, duas, três, quatro... Ei! Tive uma ideia! Vamos tirar foto das pipocas pra postar no Instagram? Uaaaa! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!